A municipalização do ensino fundamental e o seu futuro para garantir educação pública de qualidade estão em debate. No auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, professores, prefeitos, secretários, coordenadorias regionais de educação e especialistas buscam aperfeiçoamento e novos caminhos. Hoje o número de matrículas na área do ensino fundamental está com 55% já com os municípios e 45% com o estado. Então o objetivo é traçar metas, estabelecer procedimentos, critérios, objetivos para que nós possamos juntos ampliar o processo de participação através do compartilhamento da gestão com os municípios. Ampliando também a participação no número de matrículas, no número de alunos da rede pública municipal. Para o secretário estadual da educação, Ronald Krummenauer, compartilhar é o caminho. Então pensar o ensino fundamental como um todo, compartilhando essas ações entre os municípios e o estado, é o caminho que nós temos. Em alguns casos a municipalização vai ser o melhor caminho, talvez em outros casos, em outras cidades, o uso compartilhado de escola pode ser a melhor alternativa. Cada caso pode ser um caso, mas o importante é trabalharmos em conjunto municípios e o estado. O seminário se encerra hoje. É promovido pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e CDP. Nosso estado, todo mundo sabe, tem 497 realidades municipais. Cada cidade, cada município tem a sua autonomia. A municipalização do ensino não pode ser de maneira nenhuma uma imposição. Ela precisa ser construída por todos os entes envolvidos. A municipalização do ensino não pode ser construída por todos os entes envolvidos.